A Secretaria de Estado da Saúde encaminhou para os 224 municípios um informe técnico sobre a realização da campanha de vacinação antirrábica animal do ano de 2024 e já tem data marcada para essa imunização. A Hidria Portela está ao vivo e tem uns detalhes para a gente. Ô Hidria, um excelente início de semana para você e já com prestação de serviço aqui dentro do Piauí No Ar, não é isso? Quais os detalhes? É isso mesmo, Tracy. Uma excelente semana também para você, para quem está acompanhando nesse momento o Piauí No Ar e a gente fala direto da Secretaria Estadual de Saúde, a CESAP justamente, Tracy, para falar sobre a importância dessa vacinação, da vacina antirrábica que deve iniciar já no comecinho do mês de agosto. Para detalhar mais esse assunto, nós estamos aqui ao lado da Regiane Silva Barros, ela que é técnica da Coordenação de Vigilância em Saúde Ambiental. Bom, primeiramente, um bom dia para você, Regiane. Vamos falar sobre a importância dessa vacina aqui para o Estado. Bom dia, Hidria. Bom dia a todos. A importância da vacina contra a raiva é uma meta do Brasil, do Programa de Controle da Raiva, a eliminação da raiva humana em cães. E o Piauí, ele vai iniciar a campanha de vacina agora no mês de agosto. A partir do dia 5 de agosto, estamos iniciando a campanha nacional de vacinação no Estado contra a raiva. Tá certo. Olha, a gente também quer saber, Regiane, como é que foi essa cobertura vacinal no ano passado e o que é que a CESAP espera para esse ano? Certo. Ano passado, em 2023, nós aqui do Estado, nós atingimos a meta, aliás, nós superamos a meta. Nós esperávamos vacinar 80%, pelo menos, de cães e gatos da população e nós atingimos uma meta de 104% e 108% de cães e gatos vacinados. E a nossa meta, esse ano, ela ultrapassa 800 mil cães e gatos no Estado e esperamos pelo menos 80% de cães e gatos vacinados nessa meta. Tá certo. E onde é que esses tutores podem, então, vacinar os seus animais? A partir do dia 5 de agosto, serão disponibilizados a todos os municípios do Estado do Piauí a vacinação antirrábica. Ela será distribuída pelas secretarias estaduais e pelas secretarias municipais de saúde, procurar o seu município, procurar o posto de vacinação. Os municípios são responsáveis pela divulgação dos locais de vacinação de cada cão e gato. Tá certo. A gente quer, então, agradecer aqui as informações passadas pela Regilane Silva, que é técnica da Coordenação de Vigilância em Saúde Ambiental aqui da CESAP, né, Três? Eu não sei, Três, se você tem algum animalzinho de estimação ou não? Eu tenho, viu, Idri? Já estou de olho nessa campanha. E você? Eu tenho também. Eu tenho a Lucy lá em casa, viu? Também estou sempre de olho. E aí, alertar também os tutores que estão acompanhando o Piauí no ar, né, da importância, então, da vacinação antirrábica, né, que é contra, então, a raiva humana e também animal. É verdade, viu, Idri? Você tem um gato, três? Eu tenho um cachorrinho, é o Bob Marley Júnior, viu? Ele já está preparado para receber a dose dele. É, meu amor, aqui é regueira também, viu? Um beijo para você, Idri. Obrigada pelas informações.